ele é cheio de palhaçada vamos comer é que ela não gosta de comer sem botar ela só pode cheirar a comida mesmo é todo dia ela só come se botar danone para ela se não botar danone ela não come a safira ela está muito mal acostumada a safira não vai cada delas